Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade da festefeira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e hoje nós teremos aula de ciências humanas. Vamos para a aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre um tema muito, muito importante que merece ser falado várias vezes, não só nessa aula, mas em todas as demais aulas. É algo que marca bastante a nossa sociedade, que a gente tem que vencer isso, que é sobre o racismo. E aí a gente já começa com essa imagem, já no nosso primeiro slide, onde nós temos uma criança que diz o seguinte para a mãe. Olha, mãe, eu tenho a mesma marquinha de nascença que a senhora. O que vocês acham que seriam isso? Observe que na barriguinha dessa criança tem um alvo. E essa criança é uma criança negra, assim como a mãe também é uma mãe negra. Então, essa tirinha tenta mostrar para as pessoas o quanto o racismo ainda persiste na sociedade e as crianças se tornam alvos, assim como os adultos negros também. É algo que vem passando de geração a geração, infelizmente, o preconceito, o racismo e a discriminação. Então, o tema de hoje será racismo. Existem três termos que a gente utiliza, a gente não, né? A gente não deve utilizar, mas a gente vê muito sendo utilizado em nossa sociedade, que às vezes a gente se perde nos significados. São termos com significado diferente, embora muito parecidos, né? São os termos preconceito, discriminação e racismo. O preconceito significa o conceito antecipado sobre algo ou alguém em nível interpessoal, como o próprio nome diz, pré, que vem antes, conceito, vem antes do conceito. Você ter preconceito é você julgar alguém, agir de certa forma sem conhecer verdadeiramente aquela pessoa. Já a discriminação é fazer distinção, pode ser feito em instituições. Vamos lembrar, assim, sobre quando a gente vai, quem trabalha em comércio, geralmente, eles vão preencher o sistema e eles têm que discriminar o produto, discriminar o que vai fazer um produto ser diferente do outro. E isso acontece também em nossa sociedade e principalmente nas instituições, né? A discriminação, você diferenciar pessoas, só que você diferencia de forma negativa. Já o racismo, ele é uma construção social histórica, ele é muito mais pesado que o preconceito, que a discriminação. Ele foi construído historicamente, né? Internacional, nesse caso, é uma construção histórica internacional de opressão, baseada no fenótipo e na diferenciação cultural. O racismo acontece não somente por questões de cor de pele, mas também de cultura também, só que os culturais às vezes levam aí o racismo e é algo que é construído historicamente, tal qual a gente vê, por exemplo, o racismo que acontece contra os negros, né? Que foi algo construído historicamente já desde aquele período, né? Da escravidão e que vem se perpetuando, infelizmente, na nossa sociedade. Então, estão aí, né? As diferenças entre preconceito, discriminação e racismo. O preconceito, o conceito preconcebido, né? Tem um conceito antecipado. Discriminação é quando você faz distinção e aí, nesse caso, de forma negativa. E o racismo é algo que é construído historicamente. Racismo é crime. A legislação brasileira, ela define racismo como crime, né? E aí, tem lá no nosso artigo quinto da Constituição Federal, no inciso 42, o seguinte. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprespetível, sujeito apenas de recusão nos termos da lei. Ou seja, uma pessoa, ela pode ser presa por racismo, né? E é inafiançável, né? Não tem fiança, não tem dinheiro que pague isso. A que pague, né? Para a liberdade de uma pessoa que praticou aí o crime de racismo. E aí, aqui, a gente tem uma imagem com fotos de algumas, alguns artistas, né? Pessoas aí que são conhecidas. O que que todas essas pessoas, elas têm em comum? O que que esses atores, né? Cantores, tem aí a cantora, por exemplo, Ludmilla, né? Preta Gil, artistas aí, no caso, da arte cênica, né? Os atores aí, como Thaís Araújo, Lázaro Ramos. Dentre os demais, o que que eles apresentam em comum? Todos eles sofreram ataques racistas na internet. Nós temos também Gleice, que ela participou de uma das edições do Big Brother, né? Tem aí também a Malu, que também sofreu preconceitos aí, ataques racistas na internet. E é interessante a gente falar sobre isso, porque, embora a gente use muito o termo, ah, liberdade de expressão, liberdade de expressão, só que tudo isso tem limite, né? E a gente tem que entender que o racismo não acontece somente de forma direta, fisicamente aqui, né? Não, nas redes sociais também, esse tipo de ataques racistas também vão ser enquadrados naquela mesma lei, né? É crime. E aí eu trouxe pra vocês aqui um pequeno vídeo, né? Uma grande lição aí das nossas crianças sobre o racismo. E a gente vai vê-lo e depois comentar um pouquinho sobre ele. Olha aí, durante a festa, dois momentos tocantes que a gente vai reviver agora aqui no Fantástico. São dois vídeos. Um trata da violência e o outro do racismo. Primeiro a gente vai mostrar o do racismo. Nossas crianças deram um belo exemplo. Veja só. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode ser. Você já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá. Hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter dois minutos. Você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir. E depois você vai falar olhando pra ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando pra ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponha. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando pra ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente tá falando um racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu acho sério. Errado. Eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri por lei na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso pro professor. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que as pessoas é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí, a gente tirou da internet. Que pessoas reais falaram pra outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola, já. Já. Essa pessoa tava sentada num banco. Chegaram pra ela, dizendo... Tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto pra mim, por exemplo, que sou branco? Não. Não seria mais fácil? Não. Porque todos nós vamos igual a gente. Ninguém nasce racista. Continue criança. Que emocionante, né? Esse vídeo, ele mostra pra gente uma lição, na verdade, né? De que a criança, ela não nasce racista. Ela se torna por influência da sociedade. Então, se a gente quer combater o racismo, que é algo que foi construído historicamente, a gente tem que começar com vocês, crianças. Então, a partir do momento que vocês agirem de forma diferente, a gente vai conseguir combater esse mal que vem aí crescendo e permanecendo de forma muito cruel aí na nossa sociedade. E você? Já sofreu ou presenciou uma cena de racismo? Lembrando que racismo não acontece somente contra o negro, mas também entre os choques de cultura, né? Às vezes pode chegar alguém que é de uma cultura diferente e as pessoas cometerem, né? Praticarem aí esse racismo, certo? Pode ter racismo contra, por exemplo, os asiáticos também, que acontecem muito, né? Contra as populações indígenas, contra o próprio negro. Então, o racismo acontece não somente pelo fenótipo, pela cor da pele, mas também acontece racismo contra a cultura, né? O racismo é qualquer pensamento ou atitude que separam as raças humanas por considerarem algumas superiores a outras. Quando se fala de racismo, o primeiro pensamento que aparece na nossa mente é das pessoas contra os negros, né? Mas o racismo é um preconceito baseado aí na diferença de raças das pessoas, como eu disse para vocês. E agora nós vamos conhecer algumas expressões racistas e por que a gente deve entender, né? Por que a gente deve moldar o nosso vocabulário. E moldando o nosso vocabulário é uma forma da gente combater o preconceito racial. Vocês vão ver que tem algumas expressões que às vezes podem fazer parte do vocabulário de vocês, fazer parte do vocabulário da família de vocês e vocês falarem porque vocês não sabiam o que significavam. E a partir desse momento, a partir do momento que vocês conhecerem essas expressões, entenderem essas expressões como racistas, vamos tentar aí moldar o nosso vocabulário e retirar essas expressões dele, certo? A coisa tá preta. Quem é que já usou essa expressão? Essa expressão é uma expressão racista. Ela associa o preto a uma coisa desconfortável, desagradável, difícil e até perigosa. Então, ao invés da gente usar a coisa tá preta, nós vamos moldar o nosso vocabulário e vamos utilizar a coisa está difícil, certo? Porque essa expressão está associando a cor preta a algo ruim, né? Serviço de preto também é uma expressão racista. É uma frase que ela é usada para remeter um serviço mal feito ou realizado de maneira errada. Mas associa isso ao trabalho feito pelos negros, colocando a palavra preto como a representação de algo ruim. E a gente pode substituir essa expressão racista, serviço de preto, por serviço mal feito. Outra expressão também que está presente no vocabulário de muitas pessoas, já ouvi bastante, né? E às vezes a gente até utilizou sem que a gente soubesse o significado, né? E a partir do momento que a gente sabe o significado, a gente vai tirando aí do nosso vocabulário, né? A palavra denegrir. No dicionário Aurélio, denegrir significa fazer ficar mais negro. Mas no cotidiano ele é utilizado para difamar, associando o tornar-se negro como algo ofensivo, manchado. Uma reputação, manchando nesse caso, né? Uma reputação antes limpa. Aqui a gente pode trocar a expressão denegrir pela palavra difamar. Outra expressão que a gente ouve muito, principalmente em relação às meninas, é sobre cabelo ruim. Essa expressão normalmente é utilizada para se referir, pesadativamente, ao cabelo afro. Juntamente com outras com fios rebeldes, cabelo duro, carapinha, mafuá, piaçava. São expressões racistas que são utilizadas aí para se referir a esse cabelo afro. E tantos outros aí derivados que depreciam este cabelo, né? Não existe cabelo ruim, né? Existem cabelos diferentes, existe o liso, o ondulado, o cacheado, o crespo. São cabelos diferentes, mas não existe cabelo ruim. Então vamos tirar do nosso vocabulário essas expressões. Cabelo ruim, cabelo duro, fios rebeldes, carapinha, mafuá, piaçava. Vamos eliminar do nosso vocabulário. O meu cabelo não é ruim. Ruim é o seu racismo. Por vários séculos, essas frases causaram a negação do próprio corpo, a baixa autoestima entre as mulheres negras e sem o cabelo liso. Pode-se usar apenas se o cabelo é cacheado ou cabelo afro e retirar o tom pejorativo da fala, porque ter um cabelo afro não é sinônimo de cabelo ruim. Outra expressão que é utilizada no vocabulário de muitas pessoas é ter um pé na cozinha. Ter um pé na cozinha, por que seria uma expressão racista? Olha só o significado. Essa é uma forma racista de falar de uma pessoa com origem negra, pois lembra o período da escravidão, em que o único lugar permitido às mulheres negras era a cozinha da casa grande. Neste caso, é melhor a gente retirar aí essa expressão do vocabulário. Outra expressão também utilizada pelos homens, que além de ser uma expressão racista, é uma expressão machista também. Não sou tuas negas. Essa expressão coloca a mulher negra como se fosse qualquer uma, ou se ela fosse de todo mundo. Ou seja, a frase indica que a pessoa não é alguém que faz tudo. Além de ser uma frase racista, também é machista e ela não deve ser usada. Outra expressão muito utilizada é a expressão meia tigela, que é também uma expressão racista. Vocês vão conhecer um pouquinho aqui da história, do porquê que essa expressão é racista. Ela é usada para referir-se a algo sem valor, meio de medíocre. As pessoas falam assim, ah, sou meia tigela. No entanto, a expressão surgiu tem muito tempo, envolvendo o sofrimento dos negros que trabalhavam à força nas minas de ouro. Lembra da época da mineração, da época do ciclo do ouro? Nem sempre eles conseguiam alcançar as metas na exploração. E eles eram punidos. E a punição, nesses casos, era receber apenas metade da tigela de comida, além de serem apelidados de meia tigela. Então, vem daquele período da escravidão. Então, em vez de a gente usar isso, a gente pode dizer simplesmente sem valor. Certo? Cor de pele é outra também expressão que a gente utiliza. Pense um pouco aí em qual é a cor de pele. Cor de pele. Pele, existe uma cor específica de pele? Então, geralmente, quando a gente pega os lápis, lápis de cor que a gente vai ensinar às crianças, a gente costuma dizer assim, pega esse lápis aí, cor de pele, e associa a cor de pele como se fosse aquele lápis mais rosadinho, semelhante, mais próximo da cor branca de pele. Então, também é algo racista, uma vez que não existe uma única cor de pele. Nós temos várias tonalidades de pele. Então, pense um pouco em qual é a cor de pele. Geralmente, no conjunto de lápis, é aquele tom meio rosado, que as pessoas costumam dizer, ou bege. No entanto, o tom não representa a pele de toda a população, não deve ser usado como definição de cor de pele. E outra expressão também que a gente vê em relação à cor é quando fala a cor do pecado. Inclusive, esse nome, a cor do pecado, foi até o nome de uma novela, né? E quem era a personagem principal? Thaís Araújo. E qual era a cor de Thaís Araújo? Era a cor negra. Então, esse termo, a cor do pecado, da cor do pecado, também é algo racista. E é utilizado aí para se referir à pessoa preta, mas perpetua a visão de que ser negro é algo fecaminoso, é algo impuro. Então, a gente também vai retirar esse tipo de expressão do nosso vocabulário. Doméstica. Ah, muita gente. Muita, muita gente utiliza. Eu diria até que todo mundo já utilizou ou utiliza esse tipo de expressão, né? De chamar as pessoas que trabalham aí nas casas, né? Como doméstica. E vocês sabiam que esse termo também é um termo racista? Esse termo ainda hoje está nos lares brasileiros para remeter a um auxiliar de serviços gerais, mas traz uma carga racista histórica. Isso porque doméstica eram as mulheres negras escravizadas que trabalhavam dentro das casas das famílias brancas e por serem consideradas aí domesticadas, porque domésticas vêm de domesticadas, né? Ou seja, terem passado por corretivos, já que os negros eram tratados como animais rebeldes. E essa palavra doméstica que era utilizada para esses negros, né? Essas negras que trabalhavam aí dentro das casas das famílias brancas, né? Que eram domesticadas, porque eram tratadas como animais, receberam aí esse nome de doméstica e que ainda se perpetua, se utiliza ainda, infelizmente, na nossa sociedade. Então, vamos tentar retirar essa expressão do nosso vocabulário, vamos utilizar auxiliar de serviços gerais, auxiliar de limpeza, certo? E retirar a palavra doméstica do nosso vocabulário também é uma expressão racista. Inveja branca, olha só, inveja branca, quando alguém comete algo, né? Ganha algo ou vai fazer uma viagem e aí as pessoas chegam para elas, ah, que inveja branca de você. Também é uma expressão racista. Na contramão de outros termos, isso significa que inveja branca é uma inveja do bem. E se fosse negra, seria do ruim, né? E aí a gente iria associar a essa cor negra a algo ruim. No entanto, isso associa a cor branca como algo bom e não machuca, ao contrário aí do negro. Amanhã é dia de branco. branco também é uma expressão racista. Neste uso da palavra branco, né? Utiliza aí como algo bom. Essa expressão é utilizada para remeter a um dia muito bom de trabalho, a um dia de muito trabalho, né? E compromissos. Mas traz uma visão que só as pessoas brancas, elas trabalham duro, né? Como se os negros não trabalhassem. Isso porque na época da escravidão, o trabalho dos escravos não era visto como um trabalho de fato. E isso continua se perpetuando até hoje com expressões aí desse tipo. E aí eu trouxe aqui para vocês um vídeo, né? Onde Thaís vai falar um pouquinho aí dessa década de rupturas. Vamos assistir? Eu tenho amigos que são amigos negros, que têm filhos negros, que têm uma situação financeira bastante confortável, que já tiveram filhos confundidos com bandidos. E os filhos correm risco de serem linchados no meio da rua simplesmente porque estava correndo para entregar o celular para mim que tinha esquecido em casa. Sabe? Essa é a história do Brasil. Aceita. E não transforme isso numa piada, porque não é piada. É muito sério. É a história do seu país. Tá isso. Obrigado por ter se vir na sua casa. De nada. É um prazer mesmo. Primeira frase de quase toda a sua entrevista começa com Você foi a primeira atriz negra, a primeira modelo negra, a fazer tal novela, a fazer tal capa. O que é o peso de ser sempre a primeira a fazer alguma coisa? Você sabe que durante muito tempo eu não queria tocar sobre esse assunto. As pessoas falavam... Eu falava... Ah, tá bom. Talvez eu considerasse um peso. Uma das minhas grandes questões da minha infância e da minha adolescência era a falta de referência. Muitas vezes de não me sentir possível porque eu não via ninguém com as minhas características ocupando vários lugares. Eu falei... Cara, talvez eu esteja me tornando essa pessoa. Mas é interessante esse lugar ser ocupado por mim desde que ele abra caminho para outras pessoas. Acho que é isso. Acho que o que faz dessa... Se a gente pode falar essa palavra referência são os anos de carreira que eu tenho e de uma carreira bastante ascendente. Bastante não, porque bastante pode ter o significado suficiente também. Não, não é disso. De muitos ascendentes. O Mr. Brown tem um... Eu acho que tem uma evolução muito clara entre a primeira temporada e as outras, né? Sim. E aí negava, assim, você tem mais produtores negros, você tem mais produtoras negras, você tem mais atores, mais atrizes negras. No fundo, você e o Lázaro quebraram ali... Quebraram o teto, né? Abriram uma forma de fazer um novo tipo de programa, não foi? Eu acho que sim, mas eu acho que não deve só a gente. Eu acho que tem uma coisa de demanda. Demanda do público. Todo mundo que participava tinha orgulho de contar aquela história. Porque aquela história diz sobre a gente, a nossa origem. Vendo o seu melhor, da melhor maneira, com a sua origem, não querendo ser o que o outro é. Feliz com as suas qualidades. Eu ia voltar um pouco para a pergunta clássica de Helena, 10 anos. E você mesmo falou que o personagem não foi um grande personagem, não foi mesmo. Era um personagem fraco. Era estranho. E essa questão de você fazer com que as pessoas se vissem na novela com o seu próprio cabelo. Você tem consciência disso? Ou seja, como isso foi importante? É, você assumiu o seu cabelo do jeito que você nasceu e assumiu as suas origens. Honrar a sua ancestralidade. Se a gente for pegar a história do Brasil desde a sua primeira vez que invadiram isso aqui, é o tempo inteiro negar o que é brasileiro. Desde os povos indígenas até as pessoas que foram sequestradas no continente africano e trazidas aqui escravizadas. é negar, 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 negar suas origens o tempo inteiro. Lá atrás, era quando o Manuel Carlos falou que a questão não é ser negra, a questão é ser mais jovem, tal, não sei o quê. E eu, ingenuamente, acreditei assim, falei, realmente, não, não vamos falar sobre isso. Era a chance da gente, eu acho, hoje, vendo de fora, era a chance da gente olhar para a história do Brasil com maturidade e entender como é que aquela mulher chegou naquele lugar. Seria lindo se a gente pudesse contar o Brasil assim, né? Sem justificar como é que uma mulher nele está numa situação de poder, é rica. Bom, aí eu comecei a... Produzir suas próprias peças. É, produzir minhas próprias peças. Nessa última peça que você e o Lávio estão fazendo, que é o Topo da Montanha, tem, obviamente, a grande componente interna na questão do racismo nos Estados Unidos no final dos anos 60. Quanto que isso... quanto isso te incomoda e o que você vê de diferente e o que você vê de muito tão parecido? Bom, tem muita coisa mais parecida do que diferente, né? Porque também ela reforça o tempo inteiro uma questão pessoal ali, ela reforça as nossas escolhas enquanto artistas, a minha escolha enquanto cidadã. Está ali o tempo inteiro é reforçar que a minha escolha é essa, eu sou a favor do afeto, eu não vou mudar o meu discurso, porque eu não acredito num discurso violento, eu acho que as pessoas têm que ser escutadas. Então, tem uma coisa que é muito pessoal minha também, de manter essa peça, porque essa peça me alimenta, alimenta as minhas escolhas. Tem uma tomada de consciência grande e bonita demais em que a gente está querendo construir a nossa identidade de maneira genuína, verdadeira. Então, por isso que a gente está consumindo muitas nossas histórias. E aí, eu vou pegar uma coisa, se você for na internet, de dois eventos de internet que te marcaram um mundo, né? Um, aqueles ataques racistas no Facebook, e depois outro episódio no TED, quando você falou dos teus filhos. Você conseguia ver? O que é essa raiva? A raiva de te ver, de ver essa... Uma mulher bonita, negra, que fez tudo certo, e deu tudo certo. Existe um componente... Eu acho isso muito engraçado, porque, naquela época, a minha equipe que trabalhava comigo era uma equipe muito de pessoas brancas, sabe? E que ficaram muito arrasados. E eu olhava para a cara deles e eu ria e falava Gente, essa é a minha vida desde o dia que eu nasci. Fica assim, não. E aí, a gente pensou muito, agora, vou ter que tomar uma atitude legal, porque, também, já que se ocupa esse lugar que a gente está falando da referência, o que é o certo a se fazer? Cara, é ir na delexia. Eu nunca tinha entrado uma delegação na minha vida. E foi isso. E resta com a justiça. Eu não ouso perder a esperança e fico elaborando o tempo inteiro uma maneira de eu criar meus filhos aqui, no Brasil. no meu país. Eu fico pensando como criar crianças doces num país tão ácido. Esse tédio é das coisas que eu mais tenho orgulho na vida, assim. Primeiro que eu demorei muito para escrever. Fico mandando para as pessoas, o que você acha disso? O que você acha disso? O que você acha? Será que a gente põe mais alguma coisa e tira alguma coisa? Eu estava falando da minha preocupação enquanto mãe de duas crianças. engraçado que aquela frase que foi a frase que mais falaram e a frase que mais teve meme e isso e aquilo é uma frase que eu esqueci de falar. Porque no Brasil, a cor do meu filho é a cor que faz com que as pessoas mudem de calçada, escondam suas bolsas e que blindem seus carros. E eu falei, que raiva que eu esqueci a parte. Aí a menina falou, qual foi a parte que você esqueceu? Eu falei na entrevista. Na hora que eles foram editar, quando botaram no ar, eles botaram porque eu fiquei chateada de ter esquecido. Então, tanto que se você reparar, a imagem sai de mim, vai para a plateia e essa frase entra em off. Então, quando você traz esse assunto do TED, eu fico sempre pensando assim, de que todos os ataques que eu sofri, eles não dizem respeito a mim. Eles dizem respeito às pessoas que atacaram. É sobre elas que elas estão falando. Não é sobre mim. É de respeito às origens delas, aos medos de perder seus privilégios. É de respeito a elas. Como você, como mãe, está fazendo isso? Ou seja, como... Porque ao mesmo tempo você tem... Não, mas vamos lá. Você está em uma cidade que é violenta e é especialmente violenta com negros. É. E seus filhos estão em uma bolha? Sim, total. Como é que você está falando com elas? Ainda não estou. Ainda não estou. Eu acho que eu não tenho o direito de tirar delas. O maior direito que a criança tem, que é de ser criança. Mas, em algum momento, a gente vai ter que encarar essa história. Em algum momento, essa história vai se apresentar. e aí a gente vai ter que inventar uma maneira de falar seja o menos prejudicial possível para ele e para ela, sabe? O que eu não me permito mesmo é tirar a infância deles. E eu tenho muito problema com a coisa da passividade, de ficar sentada, esperando o telefone, tocar. Eu acho isso antigo. Eu quero trocar com as pessoas. E, para eu trocar, eu vou ter que sair desse lugar que colocam, muitas vezes, os artistas que é... Colocam no Olimpo, que eu acho que, ó, já foi. Então, eu não sei o valor que eu tenho, sabe? Eu não tenho o menor problema disso, em lidar com isso. Entendo quem tenha, assim, porque não é fácil, sabe? Mas também não é diferente possível, não. Mas tem que gostar. E eu tenho que gostar. Tá isso. Obrigada por você ter recebido a gente. De nada, imagina. Obrigada. Obrigada. Não preciso ser negro para lutar contra o racismo. Só preciso ser humano. Então, está nas nossas mãos. Nós temos a missão, né? De combater o racismo, independente da nossa tonalidade de pele. A nossa aula, ela vai ficando por aqui. Pegue lá seu percurso pedagógico, as atividades, leia direitinho, realiza suas atividades com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser entregues às escolas de vocês, certo? E, daqui a pouquinho, a gente volta com mais uma aula. Beijo no coração de cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.